Precisamos atualizar os cartões vacinais de forma geral, que a gente teve uma epidemia de gripe no Rio, porque a cobertura de gripe foi muito baixa em março, abril. A gente tem que garantir a cobertura vacinal de sarampo. Enfim, precisamos vacinar as crianças para todas as doenças, em especial para a Covid, que é a doença mais perigosa no Brasil nesse momento.